oi pra você que está aqui no canal banda na minha vida eu sou a pérola de amanhã seja muito bem vindo já se inscreve no canal ativo sininho deixe seu like já no vídeo tá bom pra me ajudar para mostrar tudo que meu conteúdo é maneiro e também hoje eu vou atender o pedido do dia emerson ele pediu para cantar um ponto lindo maravilhoso de preto velho estou há meses tentando aprender esse ponto para que eu pudesse cantar ele aqui de uma forma que eu não fique tão crítica é porque eu sou muito crítico então se eu cantar de um jeito que eu não gostar eu vou depois está olhando me falar assim não gostei desse vídeo então é que treinando é que treinando para tentar fazer com que isso não aconteça vamos ver hoje como é que vai ser hoje eu quero falar pra vocês irem conhecer o ateliê amor em arte eu vou deixar o link aqui do instagram aqui embaixo pra você poder lá entrar em contato conhecer o trabalho que eles fazem fazem trabalho bem legal personalizado fazem aqueles filtros do sonho sabe aqueles que ajudam a você não ter pesadelo e eu também já ouvi dizer que esses filtros eles ajudam a pessoa ter boa sorte e prosperidade então né nunca é demais é ter aquela fézinha lá pra gente depois eu vou ver se eu vou comprar um filtro vou por aqui também o cenário que eu tô tentando fazer um cenário né que a gente ainda não tem e eu também quero recomendar pra vocês o acervo do zap litra catimbozeiro eu vou deixar o link aqui embaixo e também vou deixar aqui no card pra vocês irem conhecer esse é um canal muito legal de pontos de umbanda eles postam assim um vídeo com uma série de vários pontos e ouvir escutando os pontos de lá para aprender cantigas novas ultimamente assim 90 por cento das cantigas que eu tenho aprendido e cantar aqui no canal eu tô aprendendo lá no canal do acervo do seu zé pilintra e como o seu zé pilintra é meu padrinho então falei vamos fazer falar do seu zé né então vou falar do seu zé aqui então eu tô recomendando pra vocês se vocês quiserem conhecer eu super recomendo esse canal é muito legal gosto pra caramba então e hoje eu vou mandar um beijo e deixa eu pegar minha cola que eu esqueço os notos vou mandar um beijo pro gray a que eu acho que é granatomy né eu também adoro granatomy tão junto pro roberto e para o ricardo gente ricardo ficava comentando só ricardo e eu respondi a pérola ele fala ricardo eu pérola até que eu descobri numa que ele colocou hashtag pérola manda beijo daí eu falei ai meu deus só eu mesmo então vamos lá cantar com os pretos velhos sarava os pretos velhos adorei as E aí e aí e aí Canta negro dança, liberdade fez valer, não existe sofrimento, não existe mais tibata, só existe a esperança para um novo amanhecer. Povo negro, povo forte, trabalhavam pro senhor, enfrentando as maldades praticadas pelo feitor, o sangue, o suor e a lágrima renovavam força pra lida, pois sabiam que o sofrimento purificava pra nova vida. Ecoou um canto forte na senzala, ecoou um canto forte na senzala, negro canta, negro dança, liberdade fez valer, não existe sofrimento, não existe mais tibata, só existe a esperança para um novo amanhecer. De Congo, de Angola ou de Mina, Bahiaro, Andor, Campinda, são os velhinhos da Umbanda que encaminham nossas vidas, esqueceram o terror da senzala, do cativeiro, a crueldade, pois voltaram pra essa terra pra praticar a caridade. Liberdade, 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 liberdade fez valer, não existe sofrimento, não existe mais tibata, só existe a esperança para um novo amanhecer. Só existe a esperança para um novo amanhecer. Sarava aos pretos velhos, adorei as almas. É isso aí, se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos, manda pro seu grupo do terreiro lá no WhatsApp, pode mandar que eu não fico chateada não, tá? Um beijo, muito obrigada por ter assistido até aqui, não esquece de deixar a hashtag Perola Canta ou a hashtag Perola Manda Beijo, tá bom? Tchau, tchau, até sexta-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.